Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, né, vídeo de recebidos de perfumes importados, essas duas caixas aqui, gente, que eu não vejo a hora de abrir logo com vocês aqui no nosso canal, né, porque, olha, nós que amamos perfumes, eu também, sabe, nada mais gostoso do que receber esses lindos aqui que vieram da MAC Decantes, viu, gente? Então, ó, já vai deixando o seu like e também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor, vocês não perderam nada em primeira mão, que sempre tem novidades da perfumaria aqui pra todos os bolsos e todos os gostos, tá, gente? Tem de tudo aqui, se você ama estar perfumado ou perfumada, o que que tá esperando? Só se inscrever, gente, não paga nada e tudo que eu for lançar, tudo de resenhas, né, como também dicas de vários perfumes aí pra você conquistar e as pessoas, o boy, sei lá, namorado. Então, ó, você vai ter aqui tudo em primeira mão e também os lançamentos, né, que tá rolando aí antes de você comprar, gastar uma fortuna, né, e não ser aquilo. Então, nós temos a MAC Decantes, como vocês estão vendo, né, eles fazem decantes e também vendem perfumes importados, tá, gente? Tem miniaturas e tem de tudo lá, tá? Tem decante no frasco, tem decante e tem perfumes importados lá no site da MAC Decantes, entre outras coisas lá que sempre eles têm novidades, viu? Então, ó, essas duas caixas aqui, olha só, tem até o nome deles, né, toda personalizada aqui, MAC Decantes. Deixa eu ver qual das duas que eu vou abrir primeiro, que eu nem sei, eu nem sei ainda, gente, eu vou abrir, deixa eu ver se é essa daqui. É, eu vou abrir essa daqui primeiro, vai. Gente, esse perfume eu tava querendo muito. Tem lançamentos também, né, mas eu vou começar primeiro com esse aqui, né, que eu tava querendo muito novamente, porque infelizmente eu tinha desapegado do meu frasco pequenininho e daí eu não via a hora de encomendar outro com a MAC Decantes, né, porque eu queria um frasco maior. E daí eu encomendei o de 50ml do Narciso Rouge, tá, gente, esse perfume com cheiro de boneca que eu adoro e tem tuberosa também, né, então aí fechou, né, juntou o cheiro de boneca com a tuberosa, fechou, gente. Eu acho que eu devo ter resenha da versão Eau de Toilet aqui no canal comparando com a versão Eau de Parfum, né, mas esse aqui é o Eau de Parfum. Então eu vou abrir ele aqui, eu vou só cortar o celofane, que vocês sabem que eu corto, né, pra conservar mais as caixas, né, gente. Vamos lá, vou rifar esse lindinho, né, que pra quem não sabe, Narciso Rodrigues tem os melhores almíscares, viu, gente. Se você curte almíscares de muita qualidade, tem que ter um perfume da linha Narciso, né, e esse aqui é pra quem gosta de perfumes mais adocicados com cheiro de bonequinha, tá, que é o Narciso Rouge que eu vou rifar ele aqui, gente. E se você não quer comprar o frasco agora, ou então você quer testar também esse perfume, eles têm o decante dele lá no site. Nossa, gente, que cheiro! Hum, que maravilha! Esse cheiro é muito bom, gente, é um dos meus favoritos da linha Narciso Rodrigues. É porque ele não tem aquele, aquela nuance meio chiprada, né, que eu sinto na linha Her, né, Narciso for Her, né, toda linha eu sinto algo meio azedinho, né. Já esses daqui não, gente. Esses daqui é pra quem curte perfumes com cheiro de boneca, talcado, né, igual aquele Poudre. Tem vários outros aqui dessa linha, viu, gente. E, assim, você vai encontrar a maioria e se você não achar no site, manda zap pro pessoal da MAC Decantes, tá. Eu compro a decante dele também que vai sair bem baratinho pra você testar na sua pele ou então até pra você usar no dia a dia, viu, gente. E, assim, tem mais. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui, né, o que chegou porque tem muitas novidades de decante, tá, principalmente decante no frasco também. Esse daqui já é lacrado, tá, gente, mas vocês vão achar também decante no frasco, dependendo do perfume, né, tem lá no site também. Depois eu vou explicar pra vocês como que funciona, tá. Então, ó, esse aqui é o primeiro lindinho Narciso Rouge. Agora vamos ao próximo aqui. Ah, que isso, já adoro. Ah, deixa eu ver o que é esse aqui, gente. Deve ser decante grande, né. Olha só que bonitinho, vem todo bem embalado, gente. Vou mostrar aqui. Ó, esse aqui é um decante do Jador, né, pra vocês terem uma ideia, que tem decantões também lá no site, tá. Se você não quer pagar caro, né, num perfume lacrado, não só nesse como em vários outros, tá, gente. Porque a gente sabe que perfume importado nem todo mundo tem aí, né, a grana no bolso e também o limite no cartão, né. Então vocês podem comprar uma fração dele enorme que vem nesses frascos maiores também, tá. Tem borrifador, tem tudo, gente. Ó, bem bacana pra você aí que quer economizar, tá. Vamos ao próximo aqui. É claro, gente, que dependendo do perfume, né, também você não vai querer comprar, vai, um decante do Narciso, desse tamanhão. E daí vocês vão falar, ah, mas aí eu prefiro comprar um perfume importado de 30ml, que sai até mais barato. Mas aí qual perfume importado que você consegue comprar? Um Antônio Bandeiras? Ou então, sabe, esses perfumes importados mais baratinho? Um da linha CK1, né, entendeu? Então, assim, depende a marca, gente. É bem mais caro, então vai compensar comprar um decantão, tá, gente. É só pra quem, assim, não curte frasco, né. Mas eles têm também decante no frasco aí do perfume importado também, que já vou mostrar aqui, tá. Ó, eles têm miniaturas que me enviaram aqui também. Olha só, eles me enviaram três miniaturas. Inclusive essa daqui do Éden, eu vou começar por ela, né. Olha só, gente, vem até na caixinha, bem parecido, né. É muito raro de se achar a miniatura desse perfume do Éden, da Cacharel, né, gente. Aquele perfume clássico, que tá descontinuado, se eu não me engano, né. Que tem, nossa, vamos ver, ó. Olha só o frasquinho, gente, que lindo. Olha o frasquinho do Éden. Você aí que adora perfumes em miniaturas, vocês vão achar tudo lá no site da Maquia Decante, gente. Deixa eu sentir esse cheirinho. Vamos pôr aqui. Hum, gente do céu. Hum, aquele cheiro misterioso, né, meio frutado, oriental. Sabe, acho que não... Assim, é muito... Esse perfume é único, sabe. Não tem nenhum outro perfume parecido com ele da linha importada, tá. Porque na linha nacional a gente sabe, né, que tem um perfume só que se inspirou nele, né. Que tem vídeo aqui no canal. Mas, olha, o Éden é o Éden. Que perfume, hein, gente. Ó, perfumão da Cacharel em miniatura, tá. Que são miniaturas originais dos perfumes importados originais, tá bom, gente. A próxima aqui é o Leodiceio Puri, ó. Nectar de Parfum. Esse aqui deve ser o Puri Nectar, né. Deixa eu ver aqui. É, ó. Esse daqui é o... Aquele que tem um cheiro de mel com rosas. Maravilhoso, gente, esse perfume, ó. Olha só o frasco dele, que lindo. Esse é o Puri Nectar, tá. Deixa eu sentir ele de novo aqui pra matar a saudade. Hum, que delícia. Você que ama cheiro de rosas com um toque adocicado do mel, tem que se jogar. É um néctar mesmo, viu, gente. Essa miniatura aqui, ó. Eles têm tanta miniatura. Ó, essa miniaturinha linda. Olha só que linda. Igualzinho o frasco, gente. Como também eles têm o perfume importado, tá. Grandão mesmo, assim. Como também a miniatura. A mesma empresa, né. A mesma grife que faz o perfume importado faz também as miniaturas, viu, gente. É igual maquiagem. Sabe quando você compra a miniatura daquela maquiagem caríssima da Unicome? Então, mesma coisa. Olha, esse daqui é do Tiffany. Esse daqui é o Tiffany Intense, ó. Até a caixinha, tudo parecido, gente. Ó. Tipo, parece que fizeram uma mágica, né. Diminuir o perfume aqui, ó. Esse é o Tiffany Intense. Que é aquela versão mais intensa do Tiffany, tá. Você que quer colecionar miniaturas do Tiffany. Eles têm todas lá no site, viu. E se não tiver, manda um zap pra eles lá. Porque às vezes acaba, né. E aí, deixa eu sentir também essa. Ela é muito mais intensa do que a tradicional, tá, gente. Hum, hum. Que delícia. Dá pra você sentir também o cheirinho. Você que não conhece o perfume, pode também comprar a miniatura, né. Pra querer sentir o cheirinho. E também é pra deixar de enfeite, né. Porque, assim, não dá pra você borrifar, né. Até as horas. Então, aí você pode comprar o decante, né. Que tem lá no site também, ó. Então, essas são as miniaturas. Agora vamos abrir a próxima caixa aqui. Que eu estou mega curiosa. Que agora é lançamento, gente. Que eu quero muito sentir esses perfumes. Hum, hum. Deixa eu começar primeiro. Antes dos lançamentos, ó. Eles me enviaram aqui um decante no frasco. Tá vendo, ó. Essa caixona aqui. Ó. É. O decante no frasco dele, gente. Como que funciona? É. Eles muitas vezes vêm na caixa, tá. E também junto com o ocelofane, ó. É o perfume novinho. Porém, eles tiraram uma fração aqui. Pra deixar um pouco. E te vender mais barato, tá. Deixa eu te mostrar aqui. Como é que ele vem. Ó. Tá vendo? Esse aqui é do Daisy. De Marc Jacobs. Olha que frasco lindo. Você que quer ter o frasco, né. Você que coleciona frasco também. Sabe. Tem muitos perfumes. Não consegue usar um frascão desse aqui. De 100ml, por exemplo, né. O decante no frasco é pra isso, tá, gente. Dá pra você borrifar o perfume. Usar ele. Mas só que como ele tem a quantia aqui, ó. Que vocês escolhem lá no site. Esse aqui deve ter uns 20ml, 25. 25 ou 30ml, tá, ó. Que eu não me lembro quantos ml que eu escolhi lá. Mas dá pra vocês escolher quantos ml que tem lá no site, tá bom. E aí vem com o frasco. Vem com a caixinha, né. Então vocês vão estar com o perfume importado. Porém, né. Pagando bem menos. Tá, gente, ó. E assim. Eles compram o perfume na mesma hora que vocês escolhem, né. Eles vão lá encomendo o perfume. E tira a fração. Até ficar a quantia que vocês querem, viu, gente. Não é perfume tester de loja. São perfumes novos. Tá bom? Que fique bem entendido aí, né. Porque não é perfume tester. Porque perfume tester muitas vezes não vem com a tampa. A caixa não é assim, ó. Igual a caixa mesmo, né. Que essa daqui é a caixa original, né, gente. Não é caixa tester. A caixa tester é tipo toda branca, sabe. É uma caixa feita pra você jogar fora a de tester, né. Por isso que vem branca, vem marrom, né. Essas daqui não, gente. Dá pra perceber que são os perfumes mesmo lacrados. Que daí eles só abrem pra tirar a quantia aqui e te vender, tá. Novinho o frasco, ó. Tudo bonitinho com tampa. Deixa eu borrifar esse perfume aqui. Maravilhoso, né. Daisy ou de parfum. Nossa, que perfume fresco com notas de margarida. Ele tem um toquezinho do morango azedinho. Gente, que perfume bom, hein. Ó, tá vendo. E como eu tenho muitos perfumes, né. E queria tanto esse frasco. Encomendei aqui o meu decante no frasco lá, tá. Tem de vários outros perfumes também lá no site. Que vocês vão achar. Ai, que delícia. Ah, gente do céu. Esse perfume aqui, eu quero muito testar ele. Né, ó. É o Femme de Paco Rabanne, né. É o robô fêmea daquele outro robô lá deles, que é o masculino, né. Esse aqui é o Femme, tá, gente. Deixa eu abrir aqui. Esse meu frasco aqui é de 50ml, viu. Deixa eu abrir esse perfume aqui, que eu quero ver esse frasquinho de perto. Ó, se vocês quiserem resenha, gente, é só me pedir nos comentários, tá. Que daí eu passo na frente as mais pedidas. Hum, ó. Toda branca a caixa, né. Gente, os perfumes de Paco Rabanne, geralmente, fixam muito bem na minha pele, viu. Vamos ver. Nossa Senhora, gente do céu. Que perfume mais, assim, piscodélico. Olha só. Tem até um óculos aqui, sei lá, esse robô. Um óculos de gatinho. Olha que lindinho, gente do céu, olha. Que lindinho. Parece que tem umas escamas de peixe, né. Um peixe meio piscodélico, cromado, meio robô. Me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse frasco. Que olha, acho que é o frasco mais diferentão, viu, que eu já vi. Olha, eu vou ser borrifa aqui mesmo, aqui em cima, ó. Aqui na cabecinha. Deixa eu sentir aqui. Hum, que perfume docinho. Doce frutado. Já tô sentindo o cheiro aqui bem tropical, sabe. É, então é isso mesmo. Eu tava vendo que esse perfume tem nota de manga e tem mesmo, tá, gente. Dá pra sentir a manga aqui bem docinha. Você sabe aquele suco de manga bem doce? É esse perfume. Tem que curtir perfume doce, hein, gente. Mas se você é uma formiga, você vai curtir, hein. Nossa. E aí ele vai ficando... Ah, é aquele adocicado sensual, sabe. Parece que tem umas flores no meio aqui. Uma parte floral branca. Mas a manga predomina, tá. Aquela manga bem docinha, docinha mesmo, ó. Gente, esse perfume parece ser daqueles encorpados. Como todo Paco Rabanne, né. Paco Rabanne na minha pele. Ó, é eau de parfum também. Bem diferente daquele masculino, tá. Que é mais aromático, né. Mais fresco um pouco. Esse daqui já é totalmente diferente. Ele já é mais doce, mais intenso, né. Então, adorei, adorei, adorei. E assim, você, ó. Você que tá aí vendo aqui esse perfume, né, ó. Quer ter um desse aqui ou então não consegue comprar o lacrado. Pode comprar o decante, viu, gente. Comprar o decante que é bem mais em conta. E você vai estar usando o mesmo cheirinho aí, né. E por último, acho que será que é o último aqui? Ah, não. Tem mais alguns decantes aqui. Ó, não, não. Ainda tem mais, gente. Olha só. Esse aqui é o Burberry Eau de Toilet. Que eu tô muito curiosa, tá. Porque esse aqui é lançamento da linha Burberry Her, né. É que pra quem não sabe, Burberry Her tem aquele cheiro de gloss, de morango. Muitos perfumes se inspiraram nele. E esse aqui eu tô curiosa. Pra ver se ele é, né, fresco. Vamos ver aqui. Gente, eu tô aqui cortando o celofane desse perfume. Mas tô sentindo exalar o tempo inteiro esse fêmea, viu. Você que curte perfume, que exala. Pelo jeito aqui, ele é daqueles que exala, hein. Agora vamos sentir esse aqui. Espero que eu consiga. Acho que eu consigo sim, né. Porque no máximo uns 3, 4 perfumes dá pra sentir bem. Ah, bem que eu tava vendo nas fotos, ó. Assim como o nome tá escrito meio verde, né, ó. O líquido desse aqui é meio esverdeado, tá. Diferente dos outros da linha, que são mais rosados, né. Esse aqui já é mais pro verdinho. Agora vamos sentir esse cheirinho, né. Acho que vou borrifar. Vou borrifar aqui. Nossa, bem diferente, gente. Ele é mais fresco. Ele me lembrou um perfume. Mas agora eu não vou conseguir assemelhar. Assemelhar, né. Agora eu não vou conseguir achar o nome. Nossa, mas ele é um fresco diferenciado, assim, sabe. Aquele fresquinho de limão, né. Aquele fresquinho... Como é que fala? Aquele fresquinho de frutas, né. Tipo, apesar de ter aqui o morango ainda, né. Porque ele tem o DNA do... Ou de parfum. Eu tô achando ele mais... Deixa eu ver aqui no borrifês. Mais requintado, sabe. Tipo assim, é uma mistura do... Como que eu posso explicar pra vocês? Ele parece uma mistura do Lili do Boticário com o Burberry Her, sabe. É como se fosse isso. É tipo, parece que tem notas, assim, meio verdinhas, né. Parece que tem lírio aqui misturado com aquele toque de morango gloss, né. Do Burberry Her. Nossa. Que diferentão, hein. Deixa eu borrifar aqui em mim esse perfume. Que eu fiquei agora curiosa. Claro que eu quero testar ele, tá. Mas de início, achei ele uma boa pedida pra quem, ó. Quer fugir um pouco daquele cheiro, né. Muito de morango, sabe. E quer algo mais requintado, fresco, sem ser cítrico, viu. Esse perfume aqui. Ele não é... Eu não achei ele doce, doce, tá. Esse aqui é o menos doce de toda a linha. Porque aquele Intense lá é o mais doce, né. Já o Burberry Her tradicional, ele tem nuances meio frescas. Então, esse aqui é totalmente aquela nuance fresca do tradicional. Mas com algo mais requintado aqui, viu, gente. Sem aquele cheiro de gloss, né. Nossa, que bacana, viu. Parece se me falasse que ele era um perfume da linha Chloe, eu ia acreditar. Ó, Burberry Her ou de Toilet, viu, gente. Você que curte perfume aí, ó, mais fresco e, né, queria ter um Burberry pra você. É claro que se você quiser resenhar, me pede aí nos comentários. E por último, os decantes, né, ó. Que igual tava falando pra vocês, os decantes vem assim, ó. Tá vendo? Com a fotinha do perfume. Peraí que eu vou tirar um aqui. Pra ele ficar mais fácil pra vocês verem, né. Ó, eles têm tanto decante de 1ml, que não tem borrifador, mas dá pra você testar várias vezes aí, tá. Esse aqui que eu peguei é do Dalmix Gold, tá. Da linha Salvador Dali, né. É da linha do Salvador Dali, tá. Esse aqui eu peguei é o Dalmix Gold. Nunca senti esse cheiro. Eu peguei em decante. Peguei também o Pearl... Ah, tá. O Pearls de Lalique também eu peguei de 1ml, tá. Pra mim sentir esse cheirinho, porque dizem que ele é bem canforado. Então, tô muito curiosa. E o Lumiere Rosé, né. Que dá aquela linha mais em conta lá. Pra ver se compensa pagar mais barato, né, nesse perfume. Já que não é tão caro. Mas eu comprei um decante pra não se arrepender, né. Porque ele promete. Vamos ver aqui. Porque parece que ele é bem rosado. Como eu já borrifei muitos perfumes... É, ele é bem docinho, com cheiro de rosas, né. Derrubei um decante. Esse aqui, o Pearls de Lalique, gente. Eu queria sentir pra ver se ele é canforado. Acho que eu vou conseguir sentir, né. Ah, ele vai na linha do Midnight Poison. Nossa, bem parecido. Midnight Poison, mas só que mais fresco, sabe. Então, é isso, gente. Ó, você que quer testar os perfumes. Quer aí, ter aí, ó. Uma pequena fração do perfume importado original, tá, gente. Que na MAC Decants, eles têm só perfumes originais, tá. Por isso que lá você... É muito raro achar. Acho que nem tem, sabe. Contra tipo lá. Pra não ter, né. Essa comparação. Ou então dizer que eles estão usando, né. Tipo, perfume parecido. Por que não, gente. Eles só trabalham com perfumes originais. De grife, tá. E com ótimo preço. Tem também o cupom MACFLÁVIA. Que vocês ganham um super descontinho lá no site, viu, gente. Só em perfumes que já está com desconto. Que daí não entra o cupom, tá bom. Então, ó. Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. Me conta aqui embaixo qual que você quer ver primeiro. Aqui que eu trago pra vocês. Bye, bye.